Olá, meu nome! Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Que vai dar base para que vocês façam a prova. A matéria da nossa prova é regência manual e regência verbal, tá? Então eu vou continuar com o exercício de regência verbal para que depois a gente possa rever esses conceitos, tá bom? Então vamos lá. Módulo 4, página 35. Leia a sinopse do livro A Lona Viagem a um Pequeno Planeta Oxi. A fixa o sentido independente de que está conquistando o universo. Você não imagina as mistérias que existem do outro lado do universo. Se tiver coragem de bem esbravá-los, é melhor se preparar. Esta anúncia será uma jornada rápida e os perigos podem surgir a cada momento, de onde menos se espera. A boa notícia é que você não estará sozinha. Milhares de leitores em todo o mundo já embarcaram nas páginas de Estão, que é a longa viagem a um pequeno planeta Oxi, tá? Então a longa viagem a um pequeno planeta Oxi é um livro, tá bom? Então vamos lá. Olha a sinopse, o que mais chamou-se a atenção em relação ao livro? Então é uma questão pessoal, tá? Após os anúncios escrevendo o livro, vamos lá. O que mais me chamou a atenção é essa questão do outro lado do universo. Tem toda uma magia, uma questão de suposições, o que acontece, o que tem e o que não tem, tá bom? Então vamos lá. De que forma essa sinopse instiga o leitor a se interessar pelo livro? Quando a sinopse vai ter essa função de despertar o interesse do leitor, tá? Essa aqui convida e desafia o leitor a participar de uma jornada no universo, tá? Então se a gente voltar aqui, lá no texto, a gente vai ver o seguinte. Indica o termo nacional, completa cada forma verbal em destaque. Imagina. Então eu vou lá, ó. No texto, imagina o quê, né? Então o que completa o sentido desse verbo, né? Imaginar os mistérios. E embarcaram, vamos lá, ver se essa fala aqui. O que completa o sentido de embarcaram, né? Em quê? Nas páginas desta, tá? Então eu tenho um termo aqui que completa o sentido desse verbo sem a preposição, tá? E o outro com a preposição, porque aqui é uma contração, tá? Eu tenho a contração do em, mais o as, que formou o mais, tá? Então vamos lá. Prende a cadela com os verbos em destaque, seguindo as orientações. Verbo que exige complemento com preposição. Embarca. Qual é a preposição exigida? O em, tá? Verbo que pede complemento sem preposição. Como a gente viu, viu o verbo, imagina, tá? Então, toda vez, vamos lá. A regência verbal, ela está ligada à questão da transitividade verbal, tá? Então, o que eu estou analisando? A relação do verbo com o seu complemento, né? E se esse complemento, ele precisa ou não de preposição. Então, dessa forma, a transitividade verbal me ajuda muito, tá? Porque toda vez que eu vejo que esse verbo é transitivo, indireto, ele vai necessitar de uma preposição, tá? Já quando ele é transitivo direto, ele não precisa dessa preposição, tá? Então, agora a gente vai voltar lá um pouquinho, pra poder rever esses conceitos, tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui mais um pouquinho, pra eu explicar uma coisa aqui na prática pra vocês, ó. Então, aqui, ó. Eu tenho imagina, tá? Que é um verbo. Então, o verbo, na regência verbal, vai ser o termo regente. E o que completa o sentido desse verbo, nesse caso aqui, os mistérios, é o termo regido, tá? Embarcaram, é o termo regente. Nas páginas desta, é o termo regido, tá bom? Por isso, né, que aqui, ó, na página 34, a gente tá vendo essa questão, ó, de transitividade, tá? Agradecer. Quando ele é transitivo direto, agradeceu o quê? Tá? Quando ele se refere a algo, agradeceu o presente. Agora, quando ele agradece a alguém, esse termo regido, ele vai pedir a preposição, tá? Então, ao amigo. Ele ainda pode ser transitivo direto e indireto, tá? Quando ele se refere a alguém e algo ao mesmo tempo. Agradeceu a quem? Ao amigo. Olha a preposição aí. O quê? O presente. Então, esse verbo, ele tem dois complementos. Por isso que eu falo que ele é transitivo direto e transitivo indireto, tá bom? Assistiu. Quando eu falo assistiu, o, significa prestar ajuda, tá? Assistência. Quando eu falo assistiu ao, significa ver, presenciar. Então, aqui, assistiu o quê? Transitivo direto. Assistiu a quê? Ao jogo transitivo indireto. Lembrando que esse ao é a contração, perdão, é a junção da preposição a mais o artigo o, tá bom? Então, chegar, quando é intransitivo, que horas eles chegam, tá? Quando indica lugar, ele é intransitivo. Ele não precisa de complemento. Aqui tá o show, beleza, mas não precisava, tá? Transitivo indireto, quando exige a preposição. Eles vão a algum lugar. Então, aqui, ó. Ao parque. Esquecer, né? Lembrar. Tão transitivos diretos quando são pronominais. Quando tem um pronomezinho aqui do lado. Isto é, quando não são acompanhados de um pronome oblíquo, tá? Ele esqueceu a chave. Então, aqui, ele não tem, né? Não tem o pronome. Mas ele já é transitivo indireto quando ele tem esse pronome. Aqui, ó. Ela se esqueceu do compromisso. Ela esqueceu a chave. Aqui, esqueceu o quê? Aqui, esqueceu de quê? Olha a preposição de aí, tá bom? Preferir. Transitivo direto, indireto. Porque ele pede dois complementos. Dois complementos, tá? Então, vamos lá, ó. Preferir. É muito comum a gente ver o uso do preferir com o termo do quê. Prefiro chocolate do que morango. Mas isso é inadequado, tá? O mais adequado é o preferir uma coisa à outra. Então, o correto seria. Prefiro basquete à futebol. Tá bom? Prefiro chocolate à morango. Tá bom? Querer. Transitivo direto. Flávia quer o quê? Uma lapiseira. Então, vai expressar o sentido de desejo. Quando expressar o sentido de afeto, ó. É transitivo indireto. Queria muito bem aos pais, tá? Então, aqui, ó. A preposição. A mais o artigo. Ois. Essa página era 34, tá? Então, foi o que eu falei, gente. A noção de regência verbal está diretamente relacionada à transitividade dos verbos, tá? Eles são intransitivos quando não precisam de comprimento. Eles são transitivos diretos quando os comprimentos não exigem preposição. Transitivos indiretos quando o termo exige a preposição, tá? Então, é isso. Agora, a gente vai voltar lá para a regência nominal. Bom? Toma um minutinho. Aqui, ó. A regência nominal também vai trabalhar com essa questão, tá? Termo regente que é um nome. E esse nome, ele tem um complemento, tá? Então, aqui, ó. A gente viu, né? Os nomes ocupado e energia destacados nesse texto. E o que completa o sentido de ocupado com a sua obra, tá? E energia de meu propósito. Então, a gente viu aqui, ó. Que são nomes, né? Substantivos, adjetivos. Então, a gente viu que completa o sentido desses nomes, bom? E a gente também vai analisar essa questão. Se tem preposição ou não, tá? Então, aqui, ó. Os dois têm a preposição ocupado com, ocupado de e energia de. Alguns nomes, né? Substantivos, adjetivos ou adverbios, exigem a presença de outro termo para completar o seu sentido. A relação entre o nome e seu complemento é chamada de regência nominal, tá? É ela que determina a presença ou a ausência da preposição. E qual preposição deve ser empregada de acordo com o sentido que eu quero expressar, tá? Então, dessa forma, olha aqui, ó. Foi o que eu falei. Eu tenho o termo regente e o termo regido, tá? Eu tinha certeza da vitória. Certeza é um nome, né? Um substantivo. Então, ele é o termo regente e da vitória completou o sentido da palavra, do nome certeza. Então, eu falo que ele é um termo regido, tá bom? Aqui. Lá na página, aqui, ó, 20, eu tenho os exercícios, né, que nós já fizemos e já corrigimos nas aulas anteriores, tá? Eu vou dar só uma revisada aqui com vocês. Então, aqui eu tenho os nomes, né, e a preposição que é adequada a cada nome. Acordo com e entre... Olha aqui, ó, o preferível, né, quando tiver, assim, preferível a uma coisa, não uso do que outra, tá? Descontente com, esperança de, respeito a, responsável por, tá bom? Então, vamos lá, ó. As preposições e o sentido, tá? Como as preposições atribuem significado às relações que estabelecem? O sentido de uma frase pode mudar conforme a preposição usada. A casa foi construída com madeira. A casa foi construída sem madeira. Entretanto, muitos casos, o sentido se mantém mesmo com a alteração da preposição. A decisão foi benéfica para todos. A decisão foi benéfica a todos, tá? Então, vamos lá. A gente viu aqui, ó, um ponto A. Próximo a campo, né, no que falo B, mas a D fada é o A. Para fazer trilhas é importante ser cuidadoso? Como? Essa história digna de, Marcos é hábil em, um bom alugamento essencial para atividades físicas. A promoção de Natal foi responsável por, tá bom? Então, aqui, nós vimos, né, a questão dos nomes e o que completam o sentido capaz de transformar a experiência humana na Terra. Capaz é o termo regente de transformar o termo regido. Conexão, termo regente, o nome, uma regência nominal e o termo regido entre cérebro e máquina, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Ó, que preposições foram usadas para fazer a ligação entre esses termos? Então, a gente viu, ó, eu tenho o D, o COM, o EM, o ENTRE e o A, tá? Então, elas vão estabelecer a relação entre os termos regentes e os termos regidos, tá bom? Então, dessa forma, conseguimos ver, fazer uma revisão de todo o conteúdo para a própria, tá bom? Eu agradeço pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Tchau.